Música Boas pessoal, aqui é o Raiz e sejam bem vindos a mais um vídeo de GTA V Hoje o vídeo que vos trago é o 31º episódio da série Pinturas Mod Pois é, estamos no novo mês e como habitual Aqui está mais uma pintura brutal que vocês só vão conseguir ter alterando o RGB de comando Ou neste caso, também pertencendo à crew Stance Nation Portugal Os links a explicar tudo estão na descrição de todos os vídeos desta série E à pintura deste mês eu dei o nome de Verde Custom E mano, pessoalmente eu acho que esta é uma das cores mais épicas que eu já trouxe Principalmente pelas variações possíveis que vocês podem fazer com esta cor Quando colocarem um por lado Mas eu já irei mostrar algumas dessas variações Para já vamos então até à Los Santos Customs Para colocarmos esta nova cor de comando Ora, já aqui estamos E agora basta irmos então até às pinturas E na cor principal e na secundária vocês vão colocar a cor de comando De modo a que esta pintura fique bem em qualquer carro E neste momento vocês podem estar a dizer Oh Raiz, mas essa cor é igual ao verde de gasolina que já existe no jogo Errado, manos Como vocês podem ver Isto é um verde um pouco diferente E que de certeza mais ninguém tem Pelo menos até à altura deste vídeo Na cor final deste vídeo eu vou deixá-la sem perolado Ou seja, com perolado preto Mas, tal como eu tinha dito Que era possível personalizar ainda mais esta cor Eu estou-vos agora mesmo a mostrar Algumas das variações possíveis Caso vocês coloquem perolado nesta pintura Algumas dessas variações são simplesmente brutais Seja um roxo forte Um azul ultra Um verde lima Um amarelo corrida Um rosa choque Um vermelho torino Entre muitos outros E é por isso mesmo que eu coloquei o nome Verde Custom Porque são tantas as possibilidades brutais Que fica mesmo à vossa escolha Qual a combinação perfeita Por fim, fiquem então com o habitual mini showcase Desta nova pintura mod Por hoje é tudo Daqui foi o Rice Espero que tenham gostado Se gostaram deixem o like Deixem o comentário Subscrevam o canal Se ainda não subscreveram Partilhem com os vossos amigos E até ao próximo vídeo Over And out E até ao próximo vídeo Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON